Música Amigos, é convite da Fiat Automóveis, é convite do meu grande amigo Ricardo Dilser, que é o assessor técnico da Fiat para o Brasil e América Latina. Estou aqui do lado da pista de testes, onde eu vou finalizar uma manhã inteira de trabalho aqui em Betim. Eu comecei o meu trabalho pela manhã aqui, visitando os laboratórios virtuais da Fiat. Fiquei muito impressionado nessa imersão da Fiat, Ricardo, na questão da tecnologia virtual, da virtualidade, na questão do online, na questão de, não é propriamente online, é a questão de informatização de todos os sistemas, preocupação com a ergonomia, usando o exoesqueleto, pesquisas sérias com o exoesqueleto, que são armaduras para, por exemplo, facilitar o trabalho dos operários em linha de montagem, isso é utilizado já pelo complexo militar, principalmente nos Estados Unidos da América, também tem os exoesqueletos que são usados até hoje por paraplégicos, e aqui, no caso, usado por operários na linha de montagem. Não é uma experimentação, já tem exoesqueletos, dá trabalho para não sacrificar ergonomicamente um funcionário. Algo assim que realmente eu fiquei deslumbrado. Depois nós mostraremos a questão da virtualidade no desenvolvimento do carro, o laboratório virtual dos mais completos, com o jovem engenheiro de 28 anos trabalhando lá, inclusive mostrando para mim como tinha sido feito toda aquela traseira do Argo, esse Argo que está aqui atrás de nós, pronto para... Não, não, pronto não, nós já entramos na pista, já andei com o Ricardo, então eu estou fazendo a abertura do programa ao contrário, né, do final para o começo. Bom, Ricardo, é realmente, há hoje uma revolução do automóvel em andamento, que parece o FCI e a FI estão muito bem preparados para o presente e para o futuro, né? Bem preparados em todos os sentidos, no sentido da manufatura, quando a gente projeta uma linha de produção, por exemplo, uma linha de montagem, pensando no colaborador, pensando no conforto do nosso funcionário, como você viu, o exoesqueleto, né, é o primeiro uso do exoesqueleto na indústria automobilística, o primeiro uso aqui em toda a América, em toda a América Latina, e na realidade virtual, quando a gente projeta o veículo e que a gente consegue enxergar o veículo, enxergar todas as suas dimensões, todos os seus acabamentos, todas as suas funcionalidades, na virtualidade. Antes mesmo do veículo existir. Só esse projeto do Argo, eles economizaram mais de um milhão de reais só usando a virtualidade, né? Exatamente, a gente consegue antecipar vários tipos de dificuldades que nós teríamos antes do carro existir, né? Então a gente consegue enxergar o interior do carro, enxergar como é que vai ser o carro na produção, enxergar o carro de uma maneira nunca antes imaginada, antes mesmo do modelo físico existir. Isso é um avanço tecnológico, assim, dos mais significativos e que coloca a Fiat e coloca a FCA no mais alto escopo da modernidade e da tecnologia. Obrigado, você acha positivo esse movimento estar vendo em direção a carros de melhor qualidade? Argo, Cronos, Polo, agora o Yaris entrando na jogada, a Toyota também melhorando a qualidade, porque lançou um Etios que não agradou o brasileiro, agora o Yaris é um cara bem mais no capricho, vocês também com um produto fortíssimo que é o Argo. Então, isso reflete positivamente para o consumidor final, né? Especificamente, a Fiat renovou toda a sua linha de produtos nos últimos três anos, foi um dos maiores investimentos na indústria automobilística da América Latina e certamente uma das maiores revoluções em termos de line-up, né? A gente renovou toda a linha, a gente começou esse processo lá atrás, né? Lembrando de Mobi, de Toro, de Argo, de Cronos, a gente trouxe todo o know-how do Grupo FCA para os nossos carros agora da Fiat aqui na América Latina, uma renovação completa de linha. Para quem ainda não conhece ou não teve a oportunidade, eu convido, vá numa concessionária Fiat, faça o test-drive de qualquer um dos nossos modelos para vocês verem que hoje a gente está falando de uma nova marca, de um novo patamar de segurança, um novo patamar de tecnologia, um novo patamar de conforto. Vale muito a pena hoje conhecer a nova Fiat através dos nossos novos carros. Querem comprar o Argo? Deem duas voltas com o Ricardo Dilson aqui na pista de 10. Eu andei do lado com os cabelos em pé e depois o Dilson foi muito legal porque eu mandei que ele andasse forte mesmo, pisa mesmo, porque eu queria ver o desempenho do Argo na mão de um piloto profissional também, de um cara que conhece. E depois até ele me estimulou também a gradativamente eu retomar a minha confiança, um pouco abalada com o acidente que eu tive em fevereiro e andar também forte aqui na pista, né? Sentindo o grande nível de grip. E você vê que eu fiz trajetórias, que eu mudei, foi assim um negócio meio... Eu estava me improvisando mesmo, não estava muito preocupado em fazer a coisa perfeita da pilotagem e o carro respondendo a todo momento ao meu comando, às vezes o mau comando, né? Porque não era uma tangência perfeita, parabólica, saída de parabólica, um gripe excepcional, agarramento ao solo excepcional. Aliás, eu parabenizo a essa equipe de diaria da Fiat para ter feito um carro tão estável, né? A pista de teste é exatamente para isso, para a gente poder levar o carro no limite. E hoje esse limite aí está bem mais para cima, né? Com o lançamento do Argo e da família, do Cronos. A gente parte de uma plataforma hoje completamente revista e renovada, uma nova plataforma. A gente tem ótimos projetos de suspensão e a gente tem toda a assessoria eletrônica, no caso de controle de estabilidade, que o holder, controle de tração, como a gente tem aqui nesse Argo 1.8, que você teve a oportunidade de andar na pista. O carro fundamentalmente muito bem engenheirado e equilibrado. Ricardo, a tecnologia 4.0, a indústria 4.0, você relaciona a coisa aqui, hein? Com o Argo, com a sua excelente desigualdade? Se relaciona. Quando a gente fala de fazer um ótimo carro e uma unidade, 10 unidades, 100 unidades, é muito fácil. Mas para vocês terem uma ideia, essa fábrica aqui, onde a gente está agora em Betim, a região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas, a fábrica produz atualmente 1.600, 1.700 carros por dia. E para a gente garantir que todos esses carros estejam dentro de uma cadeia de qualidade, de uma cadeia de qualidade construtiva, né? De um controle dimensional, um controle produtivo, a gente tem que ter uma assessoria de uma fábrica moderna. E hoje a gente está aqui na fábrica de Betim, uma das mais modernas de todo o nosso grupo. Uma fábrica que passa constantemente por modernizações, uma fábrica rejuvenescida o tempo todo. Então nós conseguimos ter a garantia de que desses 1.600, 1.700 carros produzidos por dia, o nosso cliente encontre a qualidade que ele espera, ele encontre um carro dentro de todo aquele projeto do qual ele foi inserido. Inclusive um carro que passou também pelo planejamento virtual, né? Muito foi usado na confecção, na produção do Argo e do Cronos, né? Exatamente, é isso aí, Renato. A gente tem que garantir que aquele carro que foi projetado pela engenharia está sendo produzido exatamente na mesma madeira. A gente consegue com isso ter, além da qualidade construtiva, a gente consegue ter a repetibilidade. Sabe que todos os carros que estão saindo da produção são carros garantidos. Bom, é isso, Ricardo. Nós estamos aqui na pista de teste da Fiat. Lembrando que vocês continuam com a preocupação também de oferecer o melhor aos seus clientes, aos clientes da Fiat no Brasil. E os carros aqui, lembrando sempre, né, Ricardo, qual é a importância de uma pista de teste. Acho que fazia muito tempo que eu não vi aqui, eu queria que você falasse sobre isso, né? A pista de teste aqui, nós temos dois grandes objetivos. Obviamente, ela tem muito mais função, mas os dois primordiais é a gente usar a pista como desenvolvimento. Por exemplo, a gente tem aqui curvas de alta velocidade, curvas de baixa velocidade. Temos aqui curvas em relevo, onde a gente pode testar aqui a estabilidade do veículo. Toda a questão construtiva, a questão, por exemplo, de rigidez torcional, a gente consegue ter na garantia de uma boa estabilidade, um bom controle. E temos também um outro alicerce, que é muito importante, que é a utilização dessa pista, é que todos os carros produzidos aqui na planta passam aqui pela pista para a gente conseguir avaliar se a produção está dentro da conformidade, se o carro está apresentando algum barulhinho, se tem algum tipo de correção a ser feita. Então, nós temos os testes de desenvolvimento, que são feitos pelos engenheiros, pelos técnicos, pelos pilotos de prova e temos também o controle de toda a produção que passa aqui na linha de Betim. Exatamente, não é só a velocidade que importa numa pista de teste, você tem um ouro, cara. Exatamente, aqui a gente consegue inserir no carro alguns limites com segurança, porque você está em um ambiente controlado, para a gente conseguir traduzir aquilo que o engenheiro projetou no mundo real, tanto na elastocinemática dos amortecedores, das molas, do conjunto de suspensão, quanto na parte eletrônica. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo com que o controle de tração atue, olha lá, automaticamente ele diminuiu a velocidade do veículo, então a gente tem certeza aqui, por exemplo, de que o controle de tração e estabilidade teve um bom desenvolvimento, no caso do Argo que a gente está testando aqui agora. Ricardo, eu não estou nesse momento a fim de voltar para o hospital, pediria que você reduzisse um pouco, por favor. O Ricardo mostra toda... Bom, essa aqui é uma habilidade do profissional, lembrando que o Ricardo também é um piloto de competição, que competição nada tem a ver com a pista de testes, né? Eu fiquei impressionado agora com a questão dinâmica desse carro, realmente você se elevou a fundo, muito a fundo aqui em curvas, é impressionante o grau de estabilidade lateral do Argo, o seu agarramento à pista, como é que vocês chegaram a um resultado tão bom, assim, de estabilidade lateral, de comportamento dinâmico desse carro, hein? Porque, olha, você entrou fortíssimo nas curvas aqui, na parabórica, pode entrar até mais forte, você tem capacidade, tem uma tecnologia excelente de um carro na mão, mas como chegaram? Com muito teste, muito desenvolvimento de suspensões, Ricardo? O Argo parte... É data também, quer dizer, experiência da Fiat e veículos anterior, seria isso? Exatamente, nós temos aqui um corpo de desenvolvimento de engenharia, que é um dos mais suspeitados dentro de todo o grupo da FCA no mundo, e vale lembrar que o Argo parte de um projeto completamente novo, ele usa uma plataforma que é a MP1, que é a Modular Plataforma One, essa plataforma foi desenvolvida aqui no Brasil por engenheiros brasileiros, com total apoio das outras partes da engenharia do mundo, sobretudo na Itália, então nós temos uma plataforma nova, que é uma plataforma muito rígida, e com isso você consegue ter um carro de controle muito bem feito, deixando o trabalho das suspensões realmente para as suspensões, então nós temos uma nova plataforma que é rígida, muito bem construída, em segundo ponto nós temos suspensões muito bem projetadas, lembrando que o Argo tem suspensões completamente novas em relação aos carros que nós produzíamos até então, e por último nós temos um bom conjunto eletrônico, tanto do controle de tração quanto do controle de estabilidade, então nós temos três bons pontos de partida, nós temos uma carroceira muito bem construída, nós temos suspensões bem projetadas e nós temos toda uma arquitetura eletrônica para manter o carro no controle. Exatamente, Ricardo, agora eu vou ter ao menos não sair dessa pista sem dar uma voltinha muito de leve, não como grande o Ricardo Dilser, demonstrando aqui segurança, habilidade, controle, tendo um excelente argo nas mãos, aliás, esses limites muito elevados, o que eles significam, Ricardo? Significam que a família brasileira está protegida e que esse limite que não será atingido por um motorista normal, quer dizer, ele vai ter uma margem de segurança muito dilatada, né? Exatamente, a gente tem que trabalhar com o carro no limite aqui na pista de teste, com o limite controlado para que na situação real, na rua, o nosso cliente tenha total certeza da funcionalidade do veículo e também para que ele consiga ter segurança numa situação imprevista, né? Um buraco, uma mancha de óleo, um desvio de trajetória, uma curva mal calculada, uma velocidade errada, então tudo isso a gente consegue garantir um carro muito bem projetado para o nosso cliente. Ricardo Dilser, muito obrigado e agora é minha vez de dar uma voltinha aqui no Argo de leve na pista da Fiat. Bom, amigos, depois do show de controle do Ricardo Dilser, quem seria eu para tentar aqui fazer uma pilotagem? Primeiro que não seria louco porque faz muito tempo que eu não ando em pista, a gente perde realmente o feeling do carro, aqui eu já andei com o Ricardo, já em Puntos, Fijete, já em outros carros, é uma pista muito desafiadora pelas parabóricas, eu fiquei muito impressionado quando o Ricardo fez uma pilotagem bastante agressiva, técnica, né? e mostrou a que capacidade tem este Argo em termos de agarramento ao solo. Uma coisa é você estar andando devagar, outra coisa é você estar no limite como o Ricardo estava e o carro se mostrar sólido, mas aquela coisa, né, Ricardo? Eu estou andando devagar aqui, não estou porçando nada, entrei já de diversas formas na parabórica, até um pouco amadorístico hoje, entrando na parabórica, meio não, não na trajetória perfeita da parabórica, mas porque eu reduzi bastante a velocidade, não vamos dar margem ao azar, né, amigos? Não vamos também fazer aqui uma uma pilotagem extremamente de risco, né, no momento que eu ainda não estou com a minha intimidade, nem com a pista, nem a intimidade necessária para levar o Argo numa numa velocidade maior, né, mas esse aqui, inclusive, Ricardo, só para encerrar, é 1.8, né? 1.8. Vocês retrabalharam alguma coisa nesse motor, Ricardo? Porque ele está com um torque muito bom, está muito bem adaptado ao Argo, hein? São 139 cavalos com etanol no motor 1.8, esse é o câmbio Aizinho de 6 marchas automático que você está pilotando agora, esse é um motor que vem passando por constantes evoluções, hoje, por exemplo, tem comando de válvulas completamente variável na admissão e no SCARC, tem coletor de admissão variável, o que dá mais torque em baixa rotação, que é essa força que você está sentindo, né? A partida a frio já com aquecimento do etanol, ou seja, não tem um tanquinho de partida a frio, é um motor que vem evoluindo com o passar do tempo e que é muito competitivo ainda, afinal de contas, são 139 cavalos no motor 1.8. Brincando, né? Olha aqui, ó, o máximo de inclinação lateral, certamente, porque eu já estou nessa habilidade me ajudando, o grip me impressiona desse cara, agarra muito ao sol. Amigos, me despedindo com a grande Ricardo Dils para o meu lado, que deu um show de pilotagem quando eu estava ali acompanhando, eu sim me assustei com ele, sem dúvida nenhuma, ainda mais fazia muito tempo que eu já não andava em pista, mas foi uma experiência das mais prazerosas aqui em Letinha. Agradeço muito a paciência, o profissionalismo e o talento do Ricardo Dils. Letinha Dils Obrigado.